Oi, amores! Tudo bem? Hoje eu decidi fazer pra vocês dois vídeos ao mesmo tempo. Bem, hoje eu decidi fazer pra vocês como fazer o delineado de gatinho mais colagem de cílios postiços. Bem, muitas meninas do meu trabalho me dizem que é muito difícil de fazer o delineado de gatinho, tem certa dificuldade de fazer o puxadinho, que o traço todo mundo sabe, né? O difícil mesmo é fazer o puxadinho dele em gatinho, deixa ele bem bonito. E a colagem de cílios, que muitas meninas têm medo de colocar cílios, porque realmente dá nervoso, né? Porque no início, quando eu... pela primeira vez que eu coloquei cílios, eu falei assim, vou tentar colocar. Eu também tive um certo receio, sabe? Um certo medo de colocar e ficar careca, meus cílios saem total. Ficar sem nenhum cílios, sabe? Meio bizarro aí essa lógica, mas é o que todo mundo deve pensar também, né? Mas eu fui vendo que nada disso, que é super certo de colocar também pra retirar super fácil, que é só você ir puxando, que seus cílios naturais vão continuar ali, permanecendo no mesmo lugarzinho. E então é isso. Espero muito que vocês gostem do tutorial de hoje. Espero que vocês consigam pegar dessa vez. E é isso. Um beijo e vem comigo. Eu vou começar, gente, usando essa caneta aqui, que é pra Make B Boticário, que é dentro da delineadora. Ela é perfeita pra fazer o delinhado. Parece que o delinhado já vem assim, já vem pronto, tá? Então eu vou começar fazendo um traço. Vou começar bem no cantinho aqui, ó. Da lágrima. Aí você, quem quiser gostar de delinhado fino, faz. Quem gostar de delinhado mais grossinho, é só vocês. E bota na medida, né, no tamanho que vocês preferirem. Eu gosto desse tamanho. Então eu vou engrossando ele. Vou deixando assim, bem grossinho, tá? Ó, deixei o delinhado bem grossinho. Agora eu vou desenhar com a caneta. Eu vou levantar aqui, ó. Me apoiar aqui, com os cílios inferiores. Vou mandar superiores. E vou puxar o delineado. E vou só ligar ele um com o outro. Aí o tamanho, vocês fazem do tamanho que vocês preferirem. Se vocês quiserem bem grandão, bem pequenininho. Eu gosto do delinhado bem dramático. Mas eu vou engrossando ele. Deixando ele bem gracinho mesmo. Depois o truque que eu gosto muito de fazer, é pegar o corretivo. O corretivo que vocês têm em casa. E começar a limpar ele, tá? Eu vou pegar o com o pincelzinho. E vou limpar aqui do cantinho. A gente vai voltar no delineado de novo. Limpinho, tá? Agora a gente vai para os cílios. Tá? Depois a gente vai voltar no delineado de novo. Que eu vou refazer direito. Vou endireitar mais um pouquinho. Aí eu vou aplicar agora a máscara de cílios. Essa máscara de cílios aqui é da Eudora, tá? É para alongar os cílios. Aí eu vou passar só uma camada mesmo de cílios. De rímel. Prontinho. Agora a gente vai colar os cílios, tá? Os cílios que eu vou usar é da mesma marca da cola, que é da Fingers. Não sei se é assim que eu faço para você, né? Mas tudo bem é da Fingers. Aí eu vou passar um pouquinho de cola. Bem facinho de aplicar. Eu também tinha medo de cola cílios, que eu percebo que ia arrancar os meus. Nossa, é bizarro. Eu percebo que ia ficar cílios sem cílios também. Aí eu só começo a passar para ali assim, ó. Vai começar a passar ela aqui assim, ó. Depois eu só tiro um pouquinho do excesso para não ficar muito, tá? Aí eu vou olhando aqui para o espelhinho. Aí é sempre bom vocês aplicarem com uma pinça. A pinça que vocês têm em casa. Aí vocês pegam assim, ó. Segura assim. E começam a aplicar. Aí pode até aplicar com o olho fechado mesmo, que eu acho mais prático. Ó. Acho que bem mais prático é aplicar com o olho fechado. Aplique com o olho fechado, gente. Vai ficar melhor. Depois eu saio apertando, ó. Não tem mistério não. Não tem mistério mesmo. Olha como fica bonitinho e prático. Fica bem grandão, né? Fica mais bonito. O olho fica mais natural. Aqui depende também do jeito que você vai colocar, né? Não pode colocar deixando falso. Eu sou bem perfeccionista nessa parte. Muito, muito, muito. Eu vou deixar secando um pouquinho. Enquanto vai secando, eu vou passar nos cílios inferiores, tá? A mesma máscara. Eu vou passando aqui só um pouquinho aqui também. Eu acho lindo essa parte aqui também de baixo dos cílios bem grandinho, sabe? Acho que fica lindo o olhar também. E passando assim com o rímel aqui, porque muitos meninos também têm essa dificuldade de passar aqui embaixo com a maneira de borrar, com a maneira de pegar no olho, mas não tem problema. É só vocês virem com a pontinha aqui do pincel bem de levinho, com a mão leve e devagarinho, tá? Vai só passando aqui, ó. Não precisa pôr na raiz, não, tá? Só nos fiozinhos mesmo. Aí depois, só pra dar um charme a mais, eu vou pegar esse pincel aqui, que é uma de florzinha super fofinho, e vou usar um marronzinho, que é da palita da Contem Grama, esse marronzinho aqui, e vou aplicar ele bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Coisa pouca. Só pra dar um charmezinho aqui abaixo. E eu esfumar aqui. Só pra dar um charme e eu esfumar. Ó. Dei o charme. Aí vou pegar um pouquinho de cílios de mão, com a mão de rímel, e vou aplicar. Aí a sombrinha que eu usei aqui em cima foi bem da Contem Grama também. Porque eu só usei uma sombrinha mesmo que eu não gosto do olho muito seco. Tá? Aí essa sombrinha aqui que eu usei. Bem de levinho também, só pra não ficar uma coisa assim, muito... muito simples, sabe? Muito discreto. Mas o que eu vou fazer agora? Agora eu vou deixar o meu cílios mais grossinho, tá? O meu delineador. Aí eu volto com essa caneta aqui. Aí vem e começa a fazer o tracinho mais grossinho, tá? Agora sai também a cola. Engrossei ele só um pouquinho. Agora eu vou ligar os cílios naturais com os cílios postiços, né? Vão ser eles falsos. Eu só pego o rímel e vou juntando os dois. A exposinha que também serve pra você fazer assim, né? Pra você... Só... Dá umas batidinhas assim. Deixa eu pegar a minha caneta dele. Ela é bem baratinha, gente. Muito boa. Muito boa mesmo. E está pronto. Viu como é fácil, gente? Fazendo rímel, fazendo um delineado de gatinho mais grossinho, e eles postiços. Aí fica assim, ó. Muito bonito que fica, né? Fica bem natural. Não fica nada pesado. Nada muito, né? De drag queen. Fica bem natural mesmo. E eu amo delineado mais cílios postiços. Eu amo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique pra mim. Gostei pra me ajudar na divulgação. Compartilhe com as suas amigas. Pra elas poderem finalmente aprender a fazer o delineado de gatinho. Que vocês viram agora. É muito fácil de fazer. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito... Eu vou ler. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!